Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre o contrato da Sanepar com a Prefeitura de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a gerente-geral da Sanepar, região sudeste, Jean Schmitt. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite em nome da Sanepar. Estamos felizes de ter essa oportunidade de estar aqui discutindo o novo contrato de Ponta Grossa. Bom, nós temos como TV Pública a obrigação de levar o maior número possível de informações para que as pessoas possam se autogovernar. Faz parte das nossas, como eu posso dizer, metas de trabalho. E o contrato da Sanepar é muito importante, porque nós estamos falando de algo essencial à vida humana, que é a manutenção dela mesmo através da água potável. E nós sabemos que manter a água potável não é fácil. Existe todo um tratamento químico que é executado, todo um investimento bilionário que precisa ser feito para levar essa água potável até a casa das pessoas. E principalmente, esse é um processo caro também, que nem sempre é valorizado, dá o destino correto aos dejetos que são produzidos por essa mesma população. Então, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender esse contexto de que contrato estamos falando exatamente. Ou seja, quantas ligações de água e esgoto nós temos em Ponta Grossa hoje? Nós temos... na verdade não seria a renovação do contrato existente. O que a Sanepar está propondo é a execução, a elaboração, a assinatura de um novo contrato com o município de Ponta Grossa. Nesse novo contrato, a nossa meta, o compromisso dentro desse novo contrato é atingir 100% de abastecimento de água de toda a população de Ponta Grossa e atendimento com 95% de arce, que é o nosso índice de atendimento com rede coletora. Rede de esgoto. De esgoto, exatamente. Hoje, nós atendemos... o nosso número de atendimento da Sanepar é 140... aproximadamente 140 mil economias de água. E dessas 140 mil economias, aproximadamente 92% é atendida com rede coletora de esgoto. Perfeito. Nós temos... vamos usar uma expressão um pouco mais popular, que talvez fuja da terminologia técnica. Nós temos, então, 140 mil ligações de água. A cidade inteira é coberta pela rede da Sanepar? Ligações é um número um pouquinho diferente de economia, né? Por exemplo, um prédio, ele é uma ligação de água, mas são várias economias. Então, nós estamos falando em torno de 115 mil ligações de água e 140 mil economias de água. Ou seja, residências. Exatamente. Só para ficar mais fácil... Sim, ok. 140 mil residências atendidas, isso representa percentualmente quanto da cidade? 100%. 100%? 100% hoje. Então, nós já atingimos com a Sanepar 100% de abastecimento de água potável na cidade. Exatamente. O contrato com a Sanepar começa nos anos 70, em Ponta Grossa. Se eu não me engano, em 76. E ele sofre algumas alterações, renovações. E o contrato atual vai até 2026. Vocês estão solicitando uma nova modalidade de contrato. Até onde eu saiba a terminologia aplicada é contrato de programa. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E eu gostaria que a senhora explicasse para as pessoas de casa o que muda nesse processo. Ok. Então, hoje o contrato atual com Ponta Grossa é um contrato denominado contrato de concessão. E ele é válido até março de 2026. O que nós estamos propondo é fazer um contrato de programa. Nesse contrato de programa, diferente do contrato de concessão, existe, claro, metas a serem cumpridas. Mas, de uma forma diferente do que no contrato de concessão. Por quê? Porque todos os investimentos que a Sanepar está propondo, ele vem de forma discriminada com o ano de execução. Então, é como se fosse um compromisso que a Sanepar faz diante do município em executar todos os investimentos que estão sendo propostos no determinado ano. Caso não ocorra o Sanepar, ele faça alguma forma de descumprimento do contrato, ele pode gerar multa a Sanepar, né? Bem, nós temos alguns anos ainda pela frente. Ponta Grossa é um município de 350 mil habitantes. A senhora mesmo acabou de relatar 140 mil residências sendo atendidas. Dentro da nomenclatura de vocês, a palavra economia é usada. São 115 mil ligações de água, algumas ligações feitas em prédios, então são várias residências ali dentro. Nós temos uma arrecadação mensal da Sanepar em Ponta Grossa hoje de quantos milhões? A gente, aproximadamente, trabalha em torno de 13 milhões de reais em média mês. 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 Ok. Dentro desse montante, estamos falando de quantos anos de contrato? Estamos falando de um novo contrato com duração de 30 anos. 30 anos? 30 anos. E quais são as vantagens que o município de Ponta Grossa recebe da Sanepar? Que investimentos a Sanepar está disposta a fazer para que a cidade possa renovar o contrato? Então, a Sanepar está vindo com uma proposta, vamos dizer assim, podemos chamar dela de irrecusável para o município de Ponta Grossa. Por quê? No meu entendimento, ela é irrecusável porque a Sanepar precisa do contrato de Ponta Grossa, porque ele é um contrato que tem viabilidade financeira e esse contrato de Ponta Grossa, ele vai subsidiar o subsídio cruzado dos demais sistemas, das demais cidades do entorno aqui do nosso município. Dentro da gerência geral sudeste, que é essa gerência que eu represento, nós temos 63 municípios. Desses 63 municípios, 41 eles são deficitários. Então, isso quer dizer que eles não trazem lucro para a Sanepar. Então, por isso, a Sanepar precisa renovar, precisa fazer esse novo contrato com Ponta Grossa, anterior à assinatura da lei, para que a gente consiga, através de subsídio cruzado, continuar atendendo os demais municípios que são deficitários. E esses investimentos, deixando bem claro, somam quanto? Esses investimentos, eles somam 422 milhões de reais, aproximadamente, em obras novas, e mais de 1,2 bilhões na recuperação e manutenção dos ativos, na manutenção de ativos da Sanepar, substituição de redes, melhorias no processo, manutenção das nossas unidades lineares e localizadas, usadas ao longo dos 30 anos. Então, nós estamos falando de um contrato com vantagens do município, com ordem superior a 1,5 bilhão. Bem, nós vamos receber da Sanepar, então, 1,5 bilhão, mas é sempre importante deixar para o público de casa que a Sanepar também está sendo beneficiada pelo contrato. pelo cálculo de boteco que eu fiz aqui no celular, um cálculo muito simples, 13 milhões por mês é o faturamento, então, estamos falando de um contrato de 4,6 bilhões de reais em 30 anos, aproximadamente isso, se é que eu fiz as contas corretamente. Então, a Sanepar, obviamente, tem lucro no processo, correto? Sim, a Sanepar, claro, no teu cálculo, nós chegamos em? 4,6 bilhões de reais. 4,6 bilhões. Em 30 anos. Vamos imaginar que a Sanepar está devolvendo ao município, em investimentos, mais de 1,5 bilhões, sobraria 3 bilhões de reais, aí tem todo o custo operacional do sistema, equipamentos, veículos, funcionários, e, claro, como eu já falei, Ponta Grossa é um município viável, que tem viabilidade financeira em torno de 20%, né? E isso é o que subsidia os demais municípios que são deficitários. Lembrando que a tarifa é estadual, né? A tarifa é estadual. A tarifa é regularizada pela Agepar, através do decreto estadual de 94 de 2002, quem define a tarifa aplicada pela Sanepar é a Agepar, que é a Agência Reguladora do Paraná, né? Então a tarifa é única para todo o Estado. Perfeito. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é o contrato da Sanepar. Comigo no estúdio, o Jane Schmidt, gerente-geral da Sanepar para a área sudeste do Estado. Eu gostaria de continuar a nossa conversa falando sobre os investimentos que a Sanepar pretende fazer, caso o novo contrato não é a renovação do atual, não se trata de um contrato de concessão, resumindo o bloco anterior, se trata de um contrato de programa, onde vocês ficam obrigados a cumprir aquilo que foi pré-acordado, digamos assim. Houve uma evolução muito grande da primeira proposta feita em 2015, onde os investimentos somavam R$ 95 milhões e agora chegam em R$ 422 milhões. Além dos outros investimentos que são essenciais à manutenção do sistema, vocês vão chegar em R$ 1,5 bilhão aproximadamente em 30 anos. Pelo menos essa é a conta que foi feita. Deixamos claro também para o público de casa que a Sanepar vai faturar no processo R$ 4,6 bilhões, que mantém a região como um todo. Vamos falar dos investimentos feitos, esse foi um resumo só do bloco anterior. Os investimentos feitos vão ser quais, exatamente, dentro desses R$ 422 milhões? Os principais investimentos que estão, posso destacar dentro do contrato, seria a ampliação da nossa produção de água. Num primeiro momento, está previsto agora para 2021, a duplicação da produção. A gente vai fazer uma duplicação da adutora que capta a água do rio Pitangui. Nós vamos ampliar essa captação em 100 litros por segundo, para atender emergencialmente, vamos dizer assim, o município de Ponta Grossa, porque o município cresceu além dos nossos estudos técnicos, até que a gente consiga realizar a captação do rio Tibagi. Então, dentre os principais empreendimentos em relação à água, nós podemos citar a duplicação da captação do Pitangui e a nova captação do Tibagi. Isso perfaz em torno de R$ 120 milhões nessa primeira etapa. Na parte de esgoto, os investimentos mais, vamos dizer assim, vultuosos, é a proposta de retirar as seis das nossas dez estações de tratamento do centro da cidade. Nós estamos, a ideia é retirar e transportar esse esgoto para ser tratado num polo único, denominado Nova Ronda. E, como ele vai ficar distante do centro, a gente não vai ter mais aqueles problemas com odor, que são comuns aqui, até porque os nossos loteamentos acabaram sendo construídos muito próximos das nossas estações de tratamento atuais. Então, o maior investimento em esgoto é esse, que perfaz mais de R$ 200 milhões, que seria uma retirada da maioria das nossas estações centrais da cidade para tratamento num polo único de tratamento de esgoto. Eu imagino que vai ser uma estação bem grande, então. Sim, sim. É uma estação que desativa várias de nossas estações. Por exemplo, a estação Congonhas, que fica ali do lado do Califórnia, ali, do loteamento Califórnia, que é uma estação que está praticamente, vamos dizer assim, no terreno ao lado. E ela tem bastante reclamação de odor, né? Por mais que nós estamos fazendo investimentos imediatos, assim, para tentar minimizar esse odor, né? Vamos dizer assim, sem odor é difícil, né? Porque nós estamos tratando esgoto. Então, tiraríamos a estação Congonhas, a estação da Ronda, né? Que é uma estação que já está no nosso limite, a estação de Santa Bárbara, a estação Olarias. Então, vamos retirar a maioria das nossas estações que estão, vamos dizer assim, ao lado dos nossos aglomerados urbanos hoje, né? Esse seria o maior investimento proposto. Além disso, a gente tem a ampliação da nossa estação de tratamento verde, que é a nossa maior estação de tratamento hoje, que ela trata a 400 litros por segundo, né? Teríamos a ampliação dela e também vamos colocar um sistema aerado, diferente do sistema hoje que está em funcionamento, né? Visando a redução de praticamente 90% do odor existente ali naquela região do Cefete, do Rio Verde, né? Então, esses seriam os nossos maiores investimentos. Claro, temos elevação do índice do IARCE, né? Que é o nosso índice de atendimento de esgoto também, dos atuais 92% hoje para os 95%, né? Então, esses seriam a nossa, vamos dizer assim, os maiores investimentos que estão propostos dentro, vamos dizer assim, do esgoto, da proposta esgoto, que prefazem mais de 200 milhões de reais, quase 250 milhões de reais. Pelo que eu posso entender, vocês têm uma preocupação com a parte de infraestrutura, não só pela população atual, é óbvio, mas também pela população futura. Porque vocês têm que fazer esse contrato e essa proposta de investimentos, pensando num intervalo de três décadas. Sim. Havia uma previsão em 2012 que, graças a Deus, não se concretizou, de que Ponta Grossa chegasse em 2017 com 500 mil habitantes. Isso não ocorreu. Por que eu falei graças a Deus? Porque a cidade não tinha infraestrutura para absorver tanta gente. Não havia como. E um dos motivos pelos quais a cidade acabou não crescendo dessa forma é porque, graças a Deus, de novo, os municípios vizinhos têm uma qualidade de vida razoável. Entre os fatores da qualidade de vida se encontra o acesso à água potável, de boa qualidade, fornecida também pela Sanequá, e há uma rede de esgoto que também tem nesses municípios, eu imagino. Então, a pergunta que fica é, e muitas pessoas em casa podem estar se perguntando nesse momento, Ponta Grossa tem que pagar a conta pelos outros municípios? O fato é que a cidade se tornou um polo regional, e como o polo regional tem algumas responsabilidades, eu, como jornalista, entendo isso, porque eu cobri, como jornalista, fatos nessas cidades vizinhas. E, ao mesmo tempo, se essas cidades têm qualidade de vida, as pessoas não necessariamente migram para cá. E, assim, permanecem em seus municípios de origem, podendo tocar a sua vida da melhor forma possível. O objetivo da Sanepar é justamente esse, equilibrar a distribuição regional de moradores, da população, enfim? É, na verdade... Um dos objetivos, melhor dizendo. Um dos objetivos é a universalização do saneamento, sem dúvida nenhuma, né? O que a Sanepar, a missão da Sanepar, é levar água e esgoto a todos, toda a população do Paraná. Pegar municípios próximos aqui, nós temos Castro, por exemplo. Castro, nós temos mais de 80% também, com índice de atendimento de esgoto. Carambeí, nós temos mais de 70%. E também não são municípios que têm viabilidade. Então, a Sanepar, ela investe igual em todos os municípios. Existem alguns municípios aqui na região onde ainda não possuem esgoto sanitário, mas que já estão em fase de estudos em projetos, como é o caso de Fernandes Pinheiro aqui, que é muito próximo da nossa região, mas que já está dentro do nosso planejamento a implantação do esgoto nesse município também. Bem, uma outra coisa, eu não posso deixar de perguntar isso. Nós temos algumas interrupções no serviço de abastecimento de água e isso causa uma irritação profunda. Tem dois fatores a serem considerados. Primeiro, a Sanepar não poderia estimular que já na construção do imóvel se colocasse caixa d'água, porque se você tem caixa d'água, pelo menos 24 horas você está abastecido. O segundo ponto, por que tem tantas interrupções? A rede de distribuição de água é muito antiga, ela precisa passar por reformas constantes? O que acontece é que, por mais que não tenha atingido os 500 mil habitantes, Ponta Grossa, ela cresceu, além dos nossos estudos, como eu já comentei. E um fato que, vamos dizer assim, que agrava a situação é que Ponta Grossa cresceu muito para o limite do município. Então, se a gente considerar todos os loteamentos que foram saindo no limite da cidade, na região lá da Sadia, na região do centro de eventos, só aí nós estamos falando de mais de 10 mil unidades. Então, Ponta Grossa foi crescendo para o limite da cidade. E o que acontece? Acontece que quando esse crescimento se dá para o limite, a Sanepar vai, vamos colocar assim, no modo popular, estendendo a rede até o limite. Então, isso faz com que, lá na Ponta, a gente não tenha pressão suficiente para o abastecimento. Então, diante desse crescimento, a Sanepar está investindo hoje. Hoje nós estamos em obra em toda a cidade. Nós terminamos obra no setor Los Angeles, terminamos obra no setor Varanas, estamos em obra na região da Vila Marina, ali no setor Joque, estamos em obra no Mariotilha e estamos em obra na região central, aqui Santa Mônica, que nós estamos denominada. O que são essas obras? Essas obras, elas estão trocando toda a tubulação principal que leva a água. Porque o que acontecia? Antigamente, nós tínhamos tubulações muito finas. Então, a gente não conseguia dar pressão suficiente para abastecer a ponta, que eram os novos loteamentos, era a expansão do município. Então, a Sanepar teve que fazer vários investimentos e está fazendo vários investimentos com a intenção e o objetivo de substituir toda essa tubulação principal que a gente chama de anéis de distribuição de água. Substituir por diâmetros maiores, de forma que a gente tenha maior pressão e vazão no sistema de abastecimento de água. Então, essas interrupções do abastecimento, elas não são faltas de água. Elas são paradas que o sistema exige para que a gente faça as interligações, tirando as ligações existentes da rede antiga e interligando na rede nova de abastecimento. Então, falando em interligações, com essas obras que estão acontecendo em Ponta Grossa, nós estamos falando de mais de 50 mil interligações. Por isso que nós temos que parar. Estamos tentando parar em dias regulares, todas as terças e quintas, que historicamente é o dia de menor consumo da Sanepar. E, eventualmente, estamos, quando a gente pega um setor muito grande de abastecimento, estamos trabalhando à noite. Mas, assim, quem tem caixa d'água dificilmente sente essa intervenção que a Sanepar está fazendo. Geralmente, quem tem sentido mais essa falta d'água, essas interrupções no abastecimento, são as pessoas que não têm a caixa d'água em casa. Uma outra pergunta que é necessária. Muitas pessoas se irritam com os recortes que são feitos no pavimento asfáltico para a instalação de ligações em terrenos. Isso não pode ser melhor planejado junto com a Prefeitura? Porque a Prefeitura e a Sanepar são parceiras. Sim. Nós procuramos, a Sanepar procurou a Prefeitura. Estamos fazendo reuniões, vamos dizer assim, constantes junto à Secretaria de Planejamento e à Secretaria de Obra do município, de forma que a gente diminua essas intervenções. Até porque a Secretaria de Obras está com um plano de pavimentação bastante grande no município. Então, nós estamos atuando, já passamos todos os nossos projetos para a Prefeitura de forma a minimizar esse tipo de acontecimento. Que é que a Prefeitura vai lá e faz asfalto novo e a Sanepar logo vem e tem que fazer o recorte. Mas tem casos que não tem que ser feito. Por exemplo, uma nova ligação de água, uma nova ligação de esgoto, se for solicitada, eu tenho, preciso fazer o recorte em grande parte das vezes. A não ser que seja pela calçada, mas tem situações que não fogem de cortar esse pavimento. Mas assim, a gente está tentando, dentro do nosso planejamento, junto com o planejamento da Prefeitura, levar os nossos projetos de forma bem alinhada para minimizar esse tipo de situação. Senhora Joane Schmidt, gerente sudeste da Sanepar, gerente geral sudeste da Sanepar, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.